Oi meus amores, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo incrível aqui no canal e o papo de hoje é o seguinte Mila esfriou e agora, como lidar? Fica comigo até o final desse vídeo, mas antes disso, não se esquece de se inscrever no canal ativar as notificações, deixar o seu like e me seguir lá no Instagram porque tem conteúdo exclusivo pra você diariamente, tá certo? E ó, pra você que caiu de paraquedas aqui nesse canal, seja muito bem-vinda, eu sou a Mila Murta, expert em relacionamento e tô aqui pra te ajudar a atrair e viver o relacionamento do jeitinho que você merece Então bora pro que interessa, bora pro assunto de hoje Como lidar? Quando ali, né, você tá ficando com o cara conhecendo, foi tudo incrível, primeiro encontro, tarará, pererê E aí, a conversa começa a esfriar, ele já para de investir, já não puxa assunto mais, a conversa não rende, né E você tá lá se esforçando, mas o cara não tá correspondendo, tá? O que você precisa entender? Um homem quando quer, ele faz acontecer, é uma coisa que você precisa ter em mente, tá? Se ele estiver interessado, ele não vai sumir, ele não vai te deixar pra lá, ele não vai te responder de maneira monossilábica, sabe? Por mais que ele esteja passando por um problema pessoal, de certa maneira, ele vai falar assim Pô, não tô no dia bom e tal, mas ele vai te dar uma satisfaçãozinha, ele não vai te deixar com essa pulga na orelha de tipo assim Será que ele ainda gosta de mim? Será que ele ainda quer ficar comigo? Por quê? Esse cara interessado, ele não quer perder pra concorrência, ele já investiu em você, ele não quer perder esse tempo que ele investiu em você Entende? Então, de certa maneira, ele vai deixar claro pra você se tiver acontecendo algo aí nos bastidores Ele não vai se abrir com você, desabafar nem nada do tipo Mas se ele estiver com um problema, ele vai falar assim Poxa, não tô no dia bom e tal, é por isso que eu tô mais distante assim Mas quando as coisas melhorarem e tal, eu vou te falar Mas assim, se ele simplesmente esfria, não responde, para de interagir com você Para de te procurar, não te chama pra sair É porque foi uma escolha, tá? Aí você pergunta, mas por que, Mila? Por que ele fica? O que eu fiz de errado? Será que o problema sou eu? Será que eu falei alguma coisa que ele não gostou? Por que ele não conversa comigo? Por que ele não fala comigo o que é que tá acontecendo? Porque vocês estão ficando E quando você tá ficando, é uma espécie de test drive, certo? Então assim, o cara vai lá, testa, aí fica com você, aí sai com você, conversa com você Então, às vezes não é algo específico com você Mas é simplesmente porque não é compatível, porque não rolou Às vezes pra você tá tudo perfeito, tudo incrível, mas pra ele não tá Às vezes ele tá envolvido com outra pessoa Às vezes ele já estava conectado com essa outra pessoa E você entrou no meio desse rolo aí, entende? E o cara foi esfriando, às vezes não era o que ele esperava Então assim, essa resposta só ele terá Mas isso pouco importa A única coisa que importa pra você é que esse cara não tá mais tão interessado assim Porque quando o cara se afasta de você Quando o cara esfria na conversa, ele tem consciência disso E ele faz isso de cabeça pensada Certo? Não é por acaso Então quanto mais você ficar em cima mandando mensagem Perguntando o que aconteceu, se é com você Se você falou algo de errado Mais ranço ele vai tomar de você Uma mulher de alto valor, ela sabe até onde investir em alguém A partir do momento que ela para de receber o retorno Ela para do lado de cá também Não tem essa de correr atrás de ninguém Entende? Então assim, poxa, mas que pena Nossa, a gente se dá tão bem Tinha tudo pra dar certo Tinha, mas não deu Então não insista Aprenda a não insistir Aprenda a não ficar se humilhando por pouco Às vezes o cara tem duas semanas, três semanas que tá na sua vida Você tá aí já, ai meu Deus, é o fim do mundo É só mais um cara Entenda de uma vez por todas Até dar certo vai dar muito errado E tá tudo bem E tá tudo bem Ninguém tem obrigação de gostar de você Ninguém tem obrigação de ficar com você Ah, não é porque ele ficou com você Não é porque ele te beijou Não é porque vocês foram pra cama Que ele tem alguma obrigação Ficar é isso A vida de solteira é isso É teste Tentativa e erro Tentativa e erro Certo? Então tenha essa consciência E assim, entenda Que, né Não rolou? Ótimo Que bom O quanto antes você tiver consciência disso Menos você se desgasta nessa relação Certo? Então deixe ir Não insista Tá? Você pode tentar mandar uma mensagem ou outra Se o cara tiver meio que Agindo como se estivesse Tô cagando pra você Não tô nem aí pra nada Sabe? Você simplesmente falar assim Não, tudo bem Entendi o recado Eu fiz minha parte Eu mandei mensagem Eu procurei O cara não rendeu? Mas não fique criando DR Não fique mandando textão Não fique revoltada Não seja reativa Você não precisa disso Tá? Aprenda a lidar com a rejeição De maneira madura Esfriou Porque ele quis esfriar Porque ele quis deixar pra lá Se ele quisesse conversar com você Ele conversaria Tá? O cara quando se afasta É porque ele não tá na vibe Então deixe ir O maior sinal De interesse É o quanto a pessoa faz questão De te ver Se ela parou de mandar mensagem Parou de se encontrar com você É porque ela tá em outra Tá? E por que que ela não contou isso pra você? Porque não faz o menor sentido Mandar uma mensagem pra pessoa Olha fulano Olha aqui Eu perdi o interesse em você Tá bom? Um beijo Tchau Estamos terminando aqui Não tem o que terminar Vocês tão ficando Certo? E é isso Ficar é isso Entende? Ah, mas tô ficando Há seis meses e um ano Você tá errada Porque você não deveria Ficar com o cara Esse tempo todo Passou de três meses Ficando não deu em nada O cara tá te enrolando Tá? Então assim Entenda os sinais Entenda os sinais Sem ter que ficar Procurando uma resposta A resposta tá nas atitudes Ou melhor Na falta de atitude Tá certo? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje E aproveita pra compartilhar Com a amiga Que precisa ouvir Essa mensagem Tá? Inscreva-se no canal E ó Eu vou aproveitar Pra te fazer um convite especial Pra você que ainda Não é minha aluna Da FPM Academy Que é a minha plataforma De desenvolvimento pessoal Voltada pra mulheres Que querem se tornar A sua melhor versão Lá você vai ter acesso A conteúdo infinito Atualizações semanais É uma espécie de Netflix Da mulher Tá? Tudo sobre o universo feminino Eu falo muito além De relacionamento lá Tá? É sobre mentalidade Estilo de vida Autoestima Autoconhecimento Enfim Você vai gostar E além disso Tem comunidade de alunas Pra você fazer amizades E conhecer mulheres Que estão no mesmo momento De vida que você E lives comigo Pra você tirar suas dúvidas E perguntar O que quiser Tá bom? Para mais informações É só clicar no link Na descrição desse vídeo Um beijo grande E até a próxima